Oi, inscritos, tudo bom? Passei aqui rapidinho pra falar que daqui a pouquinho tá estreando um rubi aqui no canal. E pra vocês que querem assistir a novela e não querem ver aquela mensagenzinha chata de que o vídeo foi bloqueado, baixem esse aplicativo, ele é gratuito na Play Store. Ele permite que você assista vídeo bloqueado no YouTube, ok? O link vai tá na descrição. Muito obrigada a todos vocês e já já começa a rubi! Não percam! Tchau!